Olá pessoal, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, nós achávamos que estávamos chegando em Garuva, mas na verdade nós estávamos ainda em Cubatão. E nós ficamos tão felizes, né Léo? Sim. Olha a mata ali, que estava um bom trechinho ali, estava asfaltado, vocês viram? E nós pegamos o Macadamia de novo. E já vamos nós mostrar mais um trecho aqui para vocês. Está bem abafado, amanhã provavelmente vai vir no litoral, né? Litoral! Temporal! Temporal! Tudo porque é ao ao, pode falar tudo igual. Casão de pupunha. Espero que tenha aquelas pontinhas com banana e pupunha, né Léo? Sim. Raja pupunha aí. Litoral! Litoral! Vai longe. Olha, as emoções loucuras, né? Agora acabou a banana Até com o batão ali tinha bastante, né? Agora sim, só o foco, né? Tem um lado, mas não se... Então, muito avapado, muito, muito bom E aí E aí Cercada por muitos bonitos, né? Será que a plantação é arroz, né? Acho que é um cocunha Eu percebi que é arroz também Lá não moveu a plantação de banana lá, ó De novo Cazana bonita O preço da banana tá caro, velho A alça Ontem não viu o verde, né? O mercado ali o verde Lá tava quase no pau É, com os passarinhos E voada Antigamente falava preço de banana É, com os passarinhos E aí É, com os passarinhos É, com os passarinhos Viu o que eu falei pra vocês É, assim, direto Direto, direto Nunca vi tanto rio em minha vida, né? Cruzar com tantos rios Que bom Então, agora eu vou falar a respeito Em relação a mudanças climáticas, né? Aquele recusamento lá da Antártida Não sabe quais cidades aqui de Santa Catarina Do litoral de Santa Catarina que vai desaparecer Mas, é, eu não, eu não li, eram 13 lugares lá 13 cidades, mas eu, são poucas lá Mas, Florianópolis É, uma outra lá, esqueci o nome É, Joinville Tijucas do Sul, Léo Ô, Santa Catarina tem outro Tijucas Aquele Tijucas do Sul lá é nosso ou pertence a eles? Acho que é nosso Mas isso em 2050, mais ou menos É, mas você acha que a gente não vai estar mais aqui Mas nossos negros vão estar, né? Nossas filhas, gêmeos, nossos negros Eu não sei, eu não sei, eu vou discutir assim Mas, eu não sei lá, foi 2050 Não sei essa notícia, eu não vou Você viu, viu? Não Nossa, mais Joinville Não perto, né? De Curitiba, lá Olha o asfalto de novo Vamos ver quanto tempo vai durar esse asfalto Triste, né? Joinville é uma cidade tão bonita E ela tem braços do mar, né, Léo? Nela, né? Nunca prestei atenção Ah, tem sim Lembra quando a gente fez aquela travessia De ferro bom É lá de São Francisco Ah, outro local, São Francisco, também vai desaparecer Então, consequentemente, Itapuá, né? Nela região toda ali Acredito que até Guaratuba, Paraná É, pelo menos Nossa família vai poder falar Um dia a gente já esteve aqui Era totalmente diferente Então é bom começar a filmar Tirar foto pra guardar de recordação Sim Ai, meu Deus, tomara que esse asfalto vá embora Eu gosto de entrar em rua de macadâmia Mas não tomando ruim como é que é ali Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, deu 150 quilômetros Ah, não acredito Tem mais banana E nenhum caixinho de banana pra nós Isso é tão terrível, né? Sim É um desconfortante para o estômago Olha o quanto beijinho Muito, né? Tem uma estrada graciosa Que tinha esses beijinhos E ela compreendia? É verdade A graciosa era forrada de hortências e beijinhos, né, Léo? E livre E livre E livre e beijinhos Agora só hortência, né? Só hortência, olha lá Apesar que agora não é mais época de hortência, né? Não é Hortência, beijo e beijinho O beijinho acabou Sim Acreditando eles cortarem lá na beira da estrada, né? Acabaram com os beijinhos E agora é tão colorido, bonito, né? Sim Ó O beijinho tá forrado Assim Os barranos Tá lá em barranco Tá lá no mundo Plantação de banana A natureza matando a mata e plantando banana Tá lá, né? Vamos lá Aqui ainda é asfalto As bananas subindo o morro Acho que agora vai embora o asfalto Olha o Marocado Tá bom quando você pensa que ficou tudo em plano, né? Tá bom 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 Olha o Prático dos pássaros Olha a esmatando A esmatando Nossa Coisa de crepadeira que mata as águas Nossa Tá bom Acontece de crepi Nossa, que alavan, será que está dando uma agulha? Ah, aqui tem uma oficina Melhor, né? Sim Eu me arrumo muito bem Fica 10 Fica 100 Passamos ali pela Capela Santa Teresinha, que está caindo, né? Sim Mais um rio E aí, pessoal Amigo, vocês não passam aqui, né? Oi? Calor, não passa E aí, pessoal, de novo, Macadami, de novo Quando você pensa que você está livre do Macadami Para mim, para mim, eu acho que era uma cobra, viu? Não? Morda? 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 Morda, meu Deus Morda, meu Deus Ele falava de novo Paineiro jogaria na panela de cima Voltou o asfalto, que bênção E aqui, então, pedaço, 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 pedaço É Olha aí, ó E essa casa está abandonada, você viu? Nossa, quanta banana, né? E bora Pessoal, então, até o próximo vídeo aí da sequência Loucuras de Mel e Maria de Ligueira Garuba Até já, pessoal